Boas malta, hoje vou-vos falar, vou-vos trazer um conteúdo diferente Instagram vs TikTok Quem está a ganhar? Quais é que são as novidades? Vou-vos falar um pouco de tudo Então, vamos começar pelo TikTok TikTok é a rede social atualmente com o maior alcance orgânico Se tu queres crescer em alguma das outras redes Investe no TikTok, cria conteúdo Se for conteúdo que o público vai aderir e goste Vais disparar e vais conseguir crescer e aumentar o teu público Dicas para viralizares no TikTok Escolhe o teu nicho O conteúdo que gostes mais de fazer Seja comédia, seja fitness, whatever Qualquer que seja a tua área de atuação Começa a criar conteúdo Publica de 3 a 5 TikToks por dia E pode ser que sejas a próxima revelação Agora, versus o Instagram O Instagram já está cá há mais tempo Sempre foi algo mais... Mais plástico As pessoas não são tão naturais É mais uma personagem E o que é que acontece? O Instagram não tem alcance orgânico As pessoas cada vez vêm para crescer no Instagram Ou têm que patrocinar as publicações Ou então têm que ter alguém conhecido que os partilha, etc Então, a forma de crescer no Instagram Tornou-se muito reduzida O que é que isso originou? O Instagram Com o boom do TikTok começou a cair E então surgiu o Reels Reels nada mais nada é do que uma cópia do TikTok Em que supostamente vais conseguir ter mais alcance Mas a experiência própria Ainda não está nem perto nem de longe como o TikTok Há ali qualquer coisa que ainda seleciona quem é que eles viralizam Mas uma das dicas que eu vos posso dar é Os vídeos que vocês têm no TikTok E que vocês gostam de repostar e usar no Reels Existe um programa que é o Snap SnapTik Ou SnapTikTok Que é um programa que eu faço o download do vídeo Para não vir com a marca d'água Ou não ter a marca d'água A possibilidade do Instagram Do vídeo viralizar De ir para o For You do Instagram É maior Se não tiver a marca d'água Por isso se façam o download do vídeo Não guardem diretamente Nem postem com a marca d'água Gravam o vídeo Através do SnapTik Download E já postam Com maior hipótese de viralizar Depois O Instagram Atualmente Lançou uma grande novidade Principalmente Para mim Que eu estou agora A investir no YouTube Para quem está a começar Atualmente Já não é Exclusivo De quem tem mais de 10 mil seguidores Fazer o swipe up Ou partilhar a ligação Já qualquer um de nós Mesmo que não tenha 10 mil seguidores Pode partilhar O vídeo do YouTube Do cantor preferido Que lançou uma música nova Do teu YouTuber favorito Eu lanço um vídeo E vocês já podem partilhar Os meus vídeos A só copiarem o link E meterem no vosso story E está a bombar Há uma novidade Que o Instagram me pôs Que é para Não tornar o Instagram Tão exclusivo Tão elitista Só as pessoas que tinham mais seguidores É que podiam fazer As partilhas de links Atualmente Qualquer pessoa Pode fazer no seu story Chega Cola o link E também pode fazer a sua publicidade E também pode fazer a sua publicidade Isto dá É bom porque Uma pessoa que tenha muitos seguidores E se os seus seguidores Foram esses seguidores Que o acompanham E que gostam do seu conteúdo Podem partilhar E vocês sabem Quanto mais pessoas partilharem Mais espalham o conteúdo Porque antigamente Quem começou Mesmo Na criação de vídeos Do YouTube No início Que ainda O que bombava Era a rede social Era o Facebook Ou seja Quando partilhavam o YouTube No Facebook Dava para repartilhar Toda a gente Podia partilhar Como toda a gente Então Aquilo crescia exponencialmente E Quando o Instagram Assumiu o protagonismo Deixou disso acontecer Apenas Quem Tinha acima de 10 mil seguidores Conseguia fazer um swipe up E promover o seu conteúdo Etc E Até mesmo Fazia diferença Para promover marcas Etc Por isso Foi um Uma boa reação Do Instagram Vá Para combater o TikTok Ao tornar o Instagram Menos elitista Já qualquer pessoa Pode partilhar O seu link Nesta batalha Versus TikTok Versus Instagram Eu estou a fazer um vídeo Para publicar no YouTube Porque o YouTube Atualmente Está de novo Em altas E é aquele conteúdo Que se vocês tiverem Um público fiel Se tiverem os vossos subscritores É aquele que nunca falha Porque Não sei se vocês já repararam No Instagram Umas vezes Os vídeos dos stories Estão lá para cima Outras estão cá para baixo Não é algo constante E no TikTok Por muito que o vosso público Seja fiel Vocês vão reparar Que um vídeo viraliza O vídeo a seguir Pode ser um flop E vocês até podem ter investido Mais tempo Na criação do vídeo Que flopou Mas não tem Não tem ali Uma lógica Mas ainda está por decifrar O algoritmo Não sei se é uma cena Aleatória Ou se é Simplesmente Ter sorte De resto Acho que o TikTok Atualmente É A número 1 Não só Pelo boom que teve Em termos de Inscritos Na rede Mas Principalmente Porque Vocês conseguem ter Um alcance orgânico Maior Do que qualquer uma Das redes Esperemos Que o Reels Do Instagram Comece A ficar Equiparado Ao TikTok Entretanto Aqui no YouTube Também já existe O Shorts Vocês podem usar A mesma técnica Gravar o vídeo Com o SnapTik Para não Com a marca De água Do TikTok E postar O Shorts No canal Do YouTube Para quem Quer ser Youtuber Que já é Já é Diferente Já é Tem de produzir Um conteúdo Normalmente Editado Mais elaborado Espero que tenham Gostado da review TikTok vs Instagram O Instagram Viu que O segredo Do sucesso Do TikTok Era Todas as pessoas Serem iguais O que é que acontece Mesmo uma pessoa Que queria a conta De base Nova Pode explodir E pode se tornar Uma estrela Enquanto no Instagram Havia No Instagram E no Facebook Havia esse bloqueio Apenas quem já estava Lá em cima É que conseguia Continuar a crescer Porque tem um alcance Maior Apareciam Na Quando vocês carregavam Na lupa Para procurar No Instagram Apareciam nas sugestões As pessoas que têm Mais likes As pessoas que têm Mais seguidores Era uma rede Que estava-se a tornar Muito elitista E Eles agora estão Viram Que o sucesso Não é ir por esse caminho É mais Copiar O TikTok E Tornar Geral Não Sem Sem vedetas Que Assim As pessoas gostam mais Interagem mais Criam mais conteúdo Postam mais na rede Não fica O Instagram O objetivo é deixar De ser tão plástico Se vocês repararem Os vídeos no TikTok As pessoas são mais naturais São mais divertidas Mostram outra faceta delas Não é A personagem Que Que é criada E Direcionada Para o público No Instagram Da minha parte É tudo Vocês já sabem Conto com a vossa ajuda Partilhem o vídeo Comentem Deixem o vosso like E Malta Subscreva o canal Eu estou quase a fazer anos O objetivo é Quando chegar a 17 de novembro Estarmos nos 6 mil subscritores Aqui no YouTube Por isso Já sabem Só com a vossa ajuda É que chego lá Um beijinho grande Abraço Para todos Vê-nos no próximo vídeo Vê-nos no próximo vídeo